Há alguns meses o governo federal desonerou em 30% o preço dos smartphones com valores de até mil reais. A junção do barato com o moderno e a possibilidade de dividir o pagamento em até 12 vezes trouxe um efeito cascata. As vendas estouraram. No Brasil, só no primeiro semestre, segundo uma consultoria especializada no setor, o aumento foi de 165%. O tablet também vende muito. Também ficou menos pesado no bolso e, assim como o smartphone, possui aplicativos que ajudam no lazer, trabalho e estudos. Nessa loja situada na zona leste de Teresina, a dupla tem dado bons lucros. Nosso faturamento hoje em dia na venda de smartphone e tablet é 10% a 15% mensal. De tudo que é vendido. De tudo que é vendido. É uma procura muito grande. Por exemplo, esse mês nós estamos no festival de tablet e smartphones. Então, a procura nós já estamos sentindo. É legal. As famílias já estão vindo. Então, com essa redução do custo do governo, foi ideal para o mercado. E aí eles procuram porque eles podem usar de todas as maneiras, porque um aparelho desse serve para tudo, né? Ah, é verdade. Tem vários aplicativos. Tem tablet que tem aplicativos grátis, tem outros que são pagos. Aí vai depender de cada cliente. Opção para os adultos, diversão para os mais jovens. Embalados pela modernidade, adolescentes e crianças já tratam esses produtos como presentes. E não se iludam. Muitos deixam o brinquedo de lado. Essa vendedora ficou abismada com a sabedoria de um garoto de apenas 3 anos. Uma criança de 3 anos entrou mais ou menos umas 6 horas com o biquinho na boca e a fraldinha no ombro já foi direto para os tablets. Nisso ele pegou um tablet, começou a mexer, começou a brincar. E isso me deixou encantada, porque é muito difícil hoje uma criança dessa, aliás, na minha época, uma criança dessa idade, fazer tudo isso. E é impressionante como as crianças aprendem rápido a mexer com tecnologia. Mas aí se criou um conflito motivado pelo vício. Pais e filhos, até no momento de lazer, não desgrudam do tablet e do smartphone. Bárbara, que tem 18 anos, garante que não é assim. Mas tem amigos que não se controlam. Eu não estou viciada, mas assim, meu e meus irmãos, minhas amigas, estão o tempo no telefone. Isso atrapalha muito, até no convívio social. Você está aqui num restaurante e a pessoa já está lá no telefone. Eu acho uma falta de educação imensa. Você está conversando com uma pessoa e ela está lá no telefone, mexendo. Inclusive, às vezes o filho está com um restaurante com o pai e a mãe não conversa com o pai e a mãe. Eles não se conversam porque estão no WhatsApp. Às vezes estão do lado um do outro e aí estão mandando mensagem um para o outro, né? Ao mesmo tempo. Você não quer ficar assim, né? Eu não. Para os pais, uma dor de cabeça a mais. Alguns já não sabem mais o que fazer para os filhos largarem estes produtos. Tem sido assim com o seu Daniel. Adorme já mexendo, articulando os equipamentos. Acorda também. Também. A gente chega até a brigar, né? Por causa de determinadas situações, porque o uso excessivo dos equipamentos já está demais, né?